...especial aqui no Clube Deuso, Paulinha e Suas Gazelas. ...especial aqui no Clube Deuso, Paulinha e Suas Gazelas. ...especial aqui no Clube Deuso, Paulinha e Suas Gazelas. ...especial aqui no Clube Deuso, Paulinha e Suas Gazelas. ...especial aqui no Clube Deuso, Paulinha e Suas Gazelas. A Corte de Sônia da Corte But now I hold my head up hard And listen to me Somebody new I know they came up in the church And feel about me And so they're not 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 me Lord, now go Oh, come on It's all I want It's all I want It's all I want anymore